o time Pasha bíceps versus time QNS, o time do QNS vem de Hades, Kikika, QNS, Ups, e ele, Cacerato, toma Marreco, e o time do Pasha vem de Pasha, Boro, Sushi, Twists, e ele, o Professor Tirapala, hein? Estamos aí, ó, primeiro round, toma, toma, o QNS, né, já puxou a Eagle, cara, o pessoal vai jogar sério isso aqui, hein? Pessoal, é aquilo, né, todo mundo do TR ali tá de Eagle, todo mundo do CT ali, né, tem kit, tem colete, vamos ver, ó, 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 toma, nossa, Sushi. Fallen já vai dando aquela recuada, Fallen tá ali, ó, felizão da sua P2000, envenenada, Kombiá, é do time aí, né, do QNS, C4 plantado, Sushi já chega, uma bala pra lá, uma bala pra cá, primeiro round, é... Não vai ser apenas uma, e nem duas, vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes, e para você participar desse sorteio, basta depositar no keydrop.com, utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito, e preenche o formulário na descrição, e pronto, já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje estamos de volta aí com os melhores momentos da comunidade, aqueles clipes que vocês sempre gostaram aqui no canal, aquele compilado maneiro. Se você quiser participar do próximo vídeo, não se esqueça, manda aqui no e-mail aqui abaixo, ou no formulário, ambos são válidos. Manda aqui que você estará participando dos próximos vídeos. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreve o canal aqui embaixo, deixa o like, fortalece demais. Vamos em busca de 200 mil inscritos, e conta sua ajuda aqui no canal, hein? Bora pros highlights. A janela é lenta. Vamos jogar na ciente? Vamos. Não gosto muito do mapa, mas vamos. Esmoca meio pra mim? Não sei. Dureza, né? Só joga viragem, famoso only mapa, né? É. Olha lá, 3x2. A equipe do QNS já tem um banco dominado. O Falenzão tomou um belíssimo disparo do QNS, e olha o Kickert, né? É. Acalma. Acalma. O Kickert eu vou te falar, hein? Vem forte pro CS2 e tá free aí, gente, tá? Tá fora da VP. E olha o Isaac, imagina um time com nada mais, nada menos, tá? Fala em Pacha, Tasca, Cerato e QNS. É sonhar muito e o sexto player fora. Isso tá? Beleza. Eu não vou nem falar que é sonho, tá? Isso daí é o Dream do Dream. Tá? É o Dream do Dream. E olha o Pacha de XM, o QNS tá indo pras miras dele. Ah, Pacha. Aí o Pacha deixou, né? Permitiu. Tá difícil, Claudinha. Eu escolhi o time certo pra torcer. Apesar de um Cacerato 0-3, eu escolhi o time certo, né? É verdade. Nossa, Falen. Nossa, Falen. O que é isso, Falen? Duas kills na Eagle. Agora, a equipe do QNS tem 3x5. Cacerato diminui pra cima do Pacha. Faz a eliminação ali de AK. Você tinha dito que ele tava 0-3? Tá ele aí, ó. Parecendo pra cima do Capitão. Falen. Falen. Vai mais uma. O que é isso? Ah, não. Ah, pro Cacerato ele deixou, viu? Ele deixou. Deu a moral ali pro Cacerato, né? Pô, o player dele tem que dar aquela amenizada. E o chat ferve nessas horas, né? Ali, ó. A zoeirinha acontecendo. A gente não tem a visão, mas a gente imagina o que seja, né, Nava? Ah, a galera deve tá zoando o Falen ali. Três balaças, né? Aí, Claudinha, já podemos falar... Que isso? Que isso, Boros? O Falen deu uma aula. Você vai lá e dá uma pinada, cara. É, aqui vai ser ponto do time QNS. É. A não ser que o Sush bagunça. Tem que fazer aí um milagre, né? O Ades tem o reposicionamento. Abriu o escopio finalizado. O tiro passou ali, parecendo uma flecha, né? 6x2. 6x2. E pegou no ombro, né? Um pouco abaixo do ombro esquerdo aí do jogador. A equipe do Team Passa. Sush era quem fazia. Ah, o Falen, tá... Tem a tiltada? Tem, é normal. Ah... Ah, o Ades, você não é... Ah, o Ades, você não é disso, Ades. Tem a tiltada? Tem jogo CS para... Ah, o Ades. Ah, o Ades. Daquela tiltada com o Ades, sabe? Olha o QNS. O QNS, que é abertura difícil, hein? Ele volta para o CS 2, hein? Ele volta. Eu também acho que ele volta, tá? Esse negócio aí dele ter falado que não volta para o CS e está aberto a outras propostas de outros jogos. Ah, a placa! Ih, Ades, Ades. Agora você chutou o Pasha, hein? Sabe qual é o problema aqui? Que o problema é que é com... A entrada acontecendo pela região do Sapão. Passagem dos jogadores vai ter transmitido os disparos. Boros traz a primeira alinação para cima do Ades. Por ali, cai. Na sequência para as miras do Kigat. Falem! 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 Mais duas pedradas do Falem e o Kigat solto, né? Esse dele para encaixar o 8x2. Ades tem o escopo aberto para dentro do bomb site. Os disparos vão acontecendo pela smoke. O confronto. O Ades para cima do Falem ganha o duelo novamente. Enquanto o Pasha... Opa! Vazou o pezinho. Vazou o pezinho. Avanço ali do QNS. O Pasha erra todos os disparos nesse confronto, nesse round. Mas o Twitch consegue dar esse cover, né? Roupos pelo setor do fundo no 1v3. Busca esse contato. Abertura de mira para cima do Twitch. O Zuxi finaliza 8x3. O Pasha deve estar... Eu acho que tem que ser isso mesmo, viu? Tem que trazer a XM mesmo. Uma kill para cada lado. O Carcerato tem um recuo. O que eu tinha eliminado? 4v3. Uma bagunça completa com o Carcerato dentro do bomb site da B. E o Twitch se aproximando nessa rotação. Vai fazendo a abertura. O Carcerato a curta distância mantém a mira pelo céu. O QNS também se posiciona para juntudo o seu companheiro. Você tem que... Claudinha. Opa. Uma diferença aqui do CS2, né? Mas como as skins estão... Ué. Não dá para subir. Não dá para subir. Não dá para subir mais no céu. Eita, Napa. Que ninguém mais vai fazer essa marotagem. É. Mas como as skins estão bonitas, né? A gente vê várias skins aí. Como as skins estão... Bem bonitas, né? Mais vibrantes, né? Mais... É. Batendo o game mesmo. Assim, para a gente que curte o jogo, que valoriza o jogo... Isso daqui é... Outro mundo, né? Esse é o Dream mesmo, né? A gente falava de sonhos aí. Esse é o Dream mesmo. É. Tá bonito de ver. Hum, digo, ele está querendo, hein? Se der mais uns 20 rounds aí, ele acerta uma pedrada. É. O Pasha está aquecendo, tá? Como eu sou o Team Pasha, né? Para a gente ter aquela rivalidade, ele está começando... É igual o Fusca, já viu? Ó, Sushi. Ó, Sushi. Olha lá, fala dele. Marotou demais e já sabe de uma possível... De uma possível jogada pelo fundo. O Twitch já está cravado. Mas o Kickert está aquecidíssimo. Tá muito bom o Kickert. É, aí não conta não o Kickert. Lembra da marcação no chão. Essa não mudou, não. Aquecidíssimo o Kickert no 1v1 agora para cima do Zushi, que soltou o Shift e foi para cima. Tá querendo muito o Kickert hoje. Tá à busca de uma nova casa, né? 10x3. 10x3. Tu tenta dar essa cobertura. Vazou o pezinho de novo. QNS finalizando o Twitchzinho. Fala aí na sequência. Cai o Boros. QNS. Tá pra jogo ele, hein? 4K na conta. Vai em busca do Ace. O Sushi. Tá lá pela ligação. Faz essa movimentação aqui. O QNS quer caçar. O Kickert já escuta a movimentação dele por ali. Chama o QNS. Pelo visto, vai deixar pra ele, hein? Ah, tem que deixar. 4K, 4HS... Não, o Kickert não faz isso não, o Kickert. Achou. Achou e perdeu. Vai, QNS. É seu. É do QNS. Não tem outra. Pra nem colocar a C4 ao solo pra que o QNS faça a ciência. Ó, o pessoal tá com a faca na mão ali, ó. Vai beitando, né? Vai beitando. Olha lá. Ei, que beleza. Ei, Getú. Ih, chamou, hein? Nossa, chamou pra porrada lá fora. É um momento divertido, né, cara? Isso que é bom. Lembrar que o CS também é diversão. E olha a boçada ali. Pelo sapão, Falei, traz o dele. O Boros também, caçarato de morrer, punia o Jushi. QNS dentro do bomb site. O Fallen faz a eliminação. O Hades... Que isso? Que isso? E tem o Gritinho, né? Só que agora... É bem ruim o Grito. Já vai mais suave. O Grito ele não podia ter tirado não, hein? Não. E aí trolou. E o Pasha tá sofrendo todas, né? Coitada do Pasha. Importante que o ponto é deles, viu? 12x4. O Ropes ainda vai ali tentar buscar alguém no round eliminado pelo Twists. Confirmado, 12x4. É pouca coisa, Claudinha. Pode ser que meu ouvido esteja... Aguçado. Diferenciar... Diferenciando os sons. Mas pelo que eu percebi... É o QNS... O QNS tá puxando o Pasha aí. Tá tirando uma com o Pasha, hein? De novo ele. O QNS tá 18-11. Sim, tá jogando sério, viu? Não deu pra brincadeira, não. Justi deixa o dele no round e olha o carcerado. Que isso? Ele e o Kika te finalizam com a nova em mãos. Temos o 13x4. 13x4, Team QNS. O time Pasha não tá conseguindo nada, Claudinha. Os caras... O sonzinho? Aham. Parece que o som tá... Toma. Aí... Eu digo... O scope, tá ligado? O barulhinho. Então, é exatamente isso, ó. Ele tá mais seco. O da Alphi tá um pouco mais... Ó. Vai, mira. É, ele faz um... É um pouco mais baixo, né? É, ele tá um pouco... Ó, ele tá um pouco mais continuo. Ele faz... O outro tá... Ele tá mais rápido. É, o outro é mais solto. Olha lá, fala dele. Aqueceu. Aqueceu, já era. Pasha, dá o que é a outra. Toma. Toma. Falei, aqui é que é seu. Toma. Toma. Ele vai olhar as costas de novo, ó. Esquece, o Twitch também vai vir pra round, hein? Olha lá, falei? Aqui acabou, aqui acabou. É Team Pasha. O Ops vem pelas costas. No 1v2, o Ops tá com a Galil. Puxa a Eagle pra dar aquela aloprada. O Pasha tem a noção, né? Tem ali a... Não tem, não. Não tem, não. Não tem, não. Fiziquei, fiziquei. Fiziquei o Pasha. Mano, a culpa é minha. E aqui o Ops no 1v1 contra o Twitch. Twitch acelera o posicionamento. Tem a flecha do Ops com 9 de vida. Não recuperou a C4. O Ops vai pra cima. E confusão. Siranda, sirandinha. Vamos todos sirandar. A C4 é recuperada. Vai pro bomb 7 da Bell. O Twitch com 15 segundos de round. A C4 é recuperada. Vira o round. Vamos ver. F. F, olha lá o F. Fala no Twitch isso aí, ó. Ponto do time Pasha. Quinto ponto deles. O que eles estão fazendo em todos os mapas, deixando eles bem mais bonitos. Talvez eu acho que já supria, tá? Não supria, não. É que a Cabo Nova, ela não tem o fundo, né? Você não passa pro B ali por trás. Você tem que dar toda a volta e aí você tem que acessar pela frente o Dragon Lore ali, né? Você não tem mais a queda e tudo mais de passar ali por trás antes da queda. Sabe que se subir a escada por trás? Não tem mais isso aí. Nossa! Arrancou a cabeça do Hades aqui. Vai sair Inferno e Trem juntos? É, o que estão falando? São os rumores. Cacerato de Nova. De novo? Com o Falenzão procurando. Agora sim, sabe? E o Cacerato de novo ganhando o elo com a Nova, hein? Com a Nova. 14 a 5 na... F... 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 Tão observada quando o boneco estiver na escada. Ou se movimentando. Eu acho que já movimentando dá pra ver, ó. Pelo raio-x. Parece uns bonequinhos de fantoche, né? Andando. Toma! É, a Eagle do Falenzão tá encaixando no 2, hein? Tá. E o Ropes tá encaixando mais ainda do que no CSGO. Olha lá, Cacerato. 15 a 5 temos o match point da partida. É, vai ser valorizada de novo a MP5. Toma! Meu amigo que... Que N.E.S. Ele tá pra jogo, Napa. É, Twitch. Tá aqui. E tá lá. O Pacha tá querendo, hein? Duas de Eagle. Fallen também deixou dele. Hades de Mag7 punindo o Pacha na sequência. Num 2v1. Falenzão sobrando. Vai pra cima do Kickat. Trás da finalização. Então, eu tentava nascer de novo o Hades. Fallen finalizado. O confronto, o show match finalizado. Team QNS ganha. Oh! 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 Obrigado.